Olá pessoal, estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte em destaque na sua tardezinha. Onda Oeste A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Olá pessoal, estamos chegando com mais uma edição do nosso Onda Esporte especial aqui na sua terça-feira, hoje 13 de setembro de 2022. Muito bem, por aqui estamos nós, o nosso estúdio multiplataforma, ao vivo para todo o Brasil e o mundo, no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento, está com promoção muito legal aí na Copa, tá bom? Olha só, está chegando a Copa, e aí meu amigo, você quer acertar aí o resultado Brasil e Serva? Esse é só o primeiro aí, tá? Brasil e Serva, você vai ganhar 25% aí de desconto do total das compras em setembro. É bom ou não é? Eu acho que é fantástico, né Mari? Boa tarde pra você. É isso mesmo, Gabs, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos aí do outro lado e boa tarde, Roseli Amorim. Boa tarde, Mari, boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos vocês que estão aí do outro lado nos acompanhando. É isso aí, Roseli, vamos tocar aquela musiquinha que todo mundo conhece aqui, ó, a massa conhece. É isso, começamos aqui o nosso Onda Esporte falando do Galão da Massa. Ontem foi um dia especial na Arena MRV, né Roseli? É isso mesmo, Gabriel. A nova casa do galo que está sendo construída no bairro Califórnia, em Belo Horizonte, o novo estádio. Tem previsão para ser inaugurado no aniversário do clube de 115 anos, em março de 2023. O planejamento para inauguração conta com um imenso festival, com diversas atrações e também amistosos do Atlético contra times internacionais. As obras estão bem avançadas, chegando a 80% de conclusão. E ontem foi instalado o primeiro dos quatro escudos do galo que estarão nas pontas da estrutura. O escudo tem armação de metal e é coberto por placas adesivadas. Tem 15 metros de altura e mais de 3 toneladas de peso. Acima dele ainda ficará a tradicional estrela do Atlético, que terá mais 3 metros. Nas laterais do estádio, o nome Arena MRV também está sendo instalado. Outro passo importante que começou a ser feito essa semana são as obras viárias no entorno da Arena. Uma empresa especializada foi contratada para tais obras e já está em curso o acesso para o estádio a partir da via expressa e também o alargamento das ruas que cercam a Arena. Olha que lindo! Nossa, que ostentação, né, gente? Não é? É isso mesmo, mas é tão gostoso para o torcedor, né, conhecer uma Arena Nova, do time que ele torce, né, chega lá, está tudo novinho, tudo bonitinho, né, maravilhoso. Parabéns, viu, para o pessoal. É, eu achei interessante ali o escudo do galão da massa, né, rapaz. Nossa senhora, o negócio é gigantesco, mas de tanto que o estádio é grande ali, o negócio fica pequeno perto, né, ô Mário? Olha para você ver lá, sensacional, hein, cara? Está ficando muito bonito esse estádio do galão, viu, Roseliê? Está, demais. A gente quer ver muitos jogos ali, ganhos pelo galo. Ontem falamos do pedido liderado aí pelo Atlético para a unificação dos títulos, né, ô Roseliê? É, da Copa Comembol com a Copa Sul-Americana. A reunião que aconteceu na manhã de ontem, segunda-feira, a reunião do comitê formado pelos 16 clubes classificados para libertadores de 2022 para decisão do impasse. E o voto foi a favor da unificação. Já as federações nacionais pediram mais tempo para analisar a questão. Para quem ficou na dúvida qual seria a vantagem para os times que foram campeões da Copa Comembol ao serem reconhecidos como campeões da Copa Sul-Americana, trazemos aí a explicação. A entidade que gere o futebol na América do Sul, a Comembol, tem o ranking dos clubes do continente. E as pontuações são baseadas nas colocações dos times na Copa Libertadores América e na Copa Sul-Americana. Porém, a Sul-Americana começou somente em 2002. Antes disso, existiam duas competições consideradas secundárias, a própria Copa Comembol e a Supercopa Sul-Americana. Porém, a Supercopa tinha formato diferente, com os times participantes garantidos por critérios históricos e não por classificação. Por isso, considera-se a Copa Comembol como a real antecessora da Copa Sul-Americana. Além de se considerar o maior prestígio da atual Copa Sul-Americana em relação às suas antecessoras, a colocação do clube no ranking da Comembol é o que garante as cabeças de chave das competições como a Libertadores, trazendo vantagem para os times mais bem colocados. O Atlético, por exemplo, se considerada a unificação, passaria do 11º lugar do ranking para o 9º. Então, está aí a explicação para quem ficou em dúvida aí quanto à unificação. Inclusive, a gente, né? Ontem, todo mundo ficou assim, mas por que será que eles querem? O que eles querem? Agora, explicou nos mínimos detalhes. Agora, entendi. Tem o propósito, né? Tem, tem o propósito. É isso aí. A gente traz para você aqui informações do Cruzeiro, do Atlético, dos times mineiros, né? América também. E a gente também, Roseli, traz para os nossos ouvintes o futebol local aqui também, né? Isso mesmo, Gabriel. O Campeonato de Futebol Amador teve início no domingo, agora, 11, no Campo do Atlético. Então, neste domingo, 11, às 7 horas e 50 minutos, aconteceu no estádio Chico Alves, o Campo do Atlético, a abertura do Campeonato Municipal de Futebol Amador, realizado pela Prefeitura através do Departamento de Esportes. E nós estamos recebendo aqui no Onda Esporte, o diretor do Departamento Municipal de Esporte, Matheus Palinha, para nos contar tudo o que aconteceu neste domingo. Boa tarde, Matheus. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Boa tarde, Roseli. Boa tarde a todos aqui presentes, aos nossos ouvintes aí. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez, agradecendo o espaço do esporte, que com certeza a gente lá vai trabalhando muito aí para fortalecer a cada dia mais na cidade. A gente fica feliz com isso. Matheus, nos conte, qual série jogou neste domingo? Quantos jogos aconteceram e quais foram os times? Então, nesse final de semana, nós tivemos a Série A, né? Uma rodada da Série A foram quatro jogos, onde o jogo de abertura foi PTC e Unidos da Fé, com um placar de 3x2 para o PTC. O segundo jogo foi Portuguesa e Arsenal, o placar de 3x1 para o Arsenal. O terceiro jogo foi Cerrado e Monjolos, com um placar de 2x1 para o Cerrado. E o quarto jogo foi Tomé e Barcelona. O Barcelona, que é aqui de Doresópolis, ficou 4x0 para o Barcelona. Foi fantástico a rodada, um nível técnico muito alto. As equipes trouxeram vários atletas fora do município, que fortaleceu bastante. E o nível técnico do jogo, eu fiquei impressionado com vários atletas que eu vi lá. A própria equipe do Barcelona, que já era um time muito bom. Com a chegada de novos atletas, nossa, virou um time muito ajustadinho, muito organizado. E eu tenho certeza que vai dar muito trabalho. Como as outras equipes também. O Cerrado se reforçou muito também, do ano passado para esse. É o atual vice-campeão, né? Chegou na final do ano passado. O time do Cerrado está muito forte também. O time do Monjolos também reforçou muito. Então, assim, essa questão que nós criamos, né? Essa implementação da Série A e Série B, fez com que as equipes, elas se corressem atrás e se fortalecessem mais, né? Então, todos os times jogaram muita bola. O time do Unidos da Fé também é um time muito rápido, um ataque muito veloz, muito perigoso, né? O time do Tomé, que é um time também com muitos atletas de fora. Nesse último jogo, faltaram muitos atletas, né? Pelo que eu conversei com o treinador. Mas é um time também muito bom, né? O time do Monjolos com o Cerrado, que foi um dos jogos também, assim, muito garrado. Um jogo bem pegado mesmo. Foi definido nos detalhes, né? Que foi um jogo de 2x1. Foi um jogaço. Quem que foi o último campeão? O último campeão foi o PTC, que fez a abertura contra o Unidos da Fé. Foi o primeiro jogo da rodada. O segundo jogo foi... Foi Portuguesa e Arsenal, né? O time do Arsenal também, esse ano, tá todo remodelado, né? Ele trouxe diversos atletas fora do município. Também foi um baita de um jogo, né? Onde o jogo também foi definido em detalhes. Às vezes você olha o placar aqui. 3x1, né? Mas foi um jogo muito pegado, né? E foi definido no detalhe mesmo, sabe? O time do Arsenal conseguiu encaixar alguns ataques ali e acabou fazendo os gols. E a Portuguesa também jogou muito bem. Apesar de ter perdido de 3x1, mas foi um jogo bem equilibrado. Isso quer dizer, então, que houve aí muitos treinos, né? Pra poder chegar aí e fazer bonito aí nessa abertura e durante todo o campeonato. Com certeza, Vazeli. Pelo que a gente percebeu, as equipes estavam fazendo muitos amistosos, né? Se preparando muito bem pra competição. E a gente acredita que até na Série B também nós vamos ter muitos jogos de excelência, entendeu? Pelo nível das equipes também. Então, a gente conhece a maioria dos atletas. Nós já demos uma olhada que a gente faz toda a divulgação das equipes, né? Da relação de atletas. Pra todas as equipes estarem sabendo quem são os times, né? E pelo que a gente avaliou, tem muito time bom também na Série B. E tenho certeza que vai ser só jogão. Tá bom. E como que será o próximo domingo? O próximo domingo a gente vai fazer uma rodada da Série B. Vai acontecer lá no estádio Chico Alves. Novamente, a partir das 8 horas da manhã. O primeiro confronto lá... Deixa eu só confirmar aqui pra mim não falar errado. O primeiro confronto às 8 horas será Palmeirinhas e Cruzeirinho, né? O segundo, que é o Ter Strongets e Borussia. Às 13 horas, Villagrini e Lyon. E às 15 horas, Tottenham e Patrimus. Vão ser esses quatro confrontos nessa próxima rodada. E aí vamos ver como é que vai ser, né? Pra algumas equipes é uma experiência nova, que é a primeira vez que elas participam. Mas pra grande maioria das equipes na Série B, elas já estavam participando no ano passado. Certo. Então vai ficar intercalado um domingo Série A, outro domingo Série B. Isso. Isso vai acontecer até a gente passar da fase classificatória. A partir do momento que a gente cruzar, né? Chegar a fase de semifinal, quartas de final, a gente começa a levar junto. E, por exemplo, as semifinais vai ser Série A e Série B no mesmo dia. Entendi. E a fase semifinal também, da mesma forma. Só as quartas de final, que na Série B a gente tem as quartas de final pelo número de equipes. Ela vai ser separada. Mas a fase semifinal e a final, tudo junto. Legal. Matheus, eu gostaria de te saber de você. Neste ano, além das divisões em Série A e B, tem mais alguma novidade pra ser contada para nossos ouvintes, telespectadores? Uma homenagem aí, parece? Como que vai ser? Sim, nós, esse ano, o que nós fizemos, né? O ano passado nós fizemos uma homenagem super bacana pro Edivaldo, né? Que era meu amigo, né? Um grande amigo meu, goleiro. Nós jogamos juntos, joguei contra também, ele pegou pênalti meu também. Então, assim, era uma amizade bem bacana, né? E mais do que merecido... O Edivaldo Vaz, advogado, que faleceu. O Edivaldo goleiro, que foi atleta do América, do Palmeirinha, né? Ele foi um baita de um goleiro. Nossa, fantástico, cara muito novo, né? Fez história. Fez história aí, com certeza. E a gente fez uma homenagem pra ele, foi super bacana, mais do que merecido. E esse ano, nós propomos a gente pegar cada premiação que nós fizéssemos, colocássemos uma pessoa como homenagem, né? Então, o campeão da Série A, nós colocamos o Valdivino, que é o Divino do Atlético, que foi meu treinador, né? Quando moleque, uma pessoa maravilhosa, muito merecida a homenagem pra ele. O vice-campeão da Série A, nós colocamos o Donald, que é um parceiro nosso lá do Departamento de Esportes, sempre esteve lutando aí na parte esportiva. E a gente tá reconhecendo esse trabalho que ele fez a longo prazo aí, que tem certeza que mobilizou diversos atletas. Eu mesmo fui atleta dele também. Pro artilheiro da Série A, nós colocamos o Lico, né? Lá do Sr. Geraldo. Foi um atleta aí que fazia muitos gols, né? Um baita de um artilheiro. No América. No América. O goleiro menos vazado na Série A, nós colocamos, nós convidamos o Raul Fontes pra ser um homenageado, que também foi um goleiro da época aí que pegava muito, né? E na Série B, nós colocamos o campeão. É o Rodrigo da Aquarela Tintas, né? Que foi presidente do Atlético, hoje é presidente da Aquarela Futebol Clube, né? Eu até jogo com eles também, eles me convidam sempre, faço parte da família deles lá de futebol. Então, uma pessoa que ajudou muito na escolinha de futebol do Atlético, né? Foi super bacana. Nós convidamos também a senhora Nézia, ela é conhecida como Nenzinha, lá do Bela Vista, sempre acompanhou o Bela Vista Futebol Clube, pra onde ia ir, ela tava junto, era uma torcedora fanática, ainda é, né? A gente foi lá convidar ela, ela ainda mostrou pra gente várias medalhas e troféu e foto, foi super bacana a conversa que a gente teve com ela lá. A gente vai estar fazendo essa homenagem do vice-campeonato da Série B. Do artilheiro da Série B, nós convidamos o André Cabeça, que foi um baita de um atleta, né? Eu vi ele jogando, sou fã do jogo dele. Marido da Cintia? Isso. Até hoje ele ainda joga o futebolzinho, muito, ah, você tá louco, é diferente, né? O cara que tem a manha mesmo, pode estar mais velho, que o futebol dele é diferente dos demais. Foi um atleta que jogou profissionalmente, né? E fora que quando eu vi ele jogando aqui, contra o Mamoré, então, lá no Atlético, lá quando montaram a seleção, o que é isso, fantástico. É, ficou na história o André. Ele, com certeza. Eu até gostaria de ter visto ele avançando mais, né? Infelizmente, acho que ele não teve essas oportunidades que poderiam surgir pra ele, porque ele tinha muito futebol pra estar jogando. E o goleiro menos vazado, nós fechamos com o Florencio também, que é um cara muito bacana, foi atleta do Atlético também, né? Pegava muito, né? Um baita do goleiro. E a gente fechou com esses oito homenageados aí, que a gente vai estar levando eles no dia da final, que a gente quer que eles façam a entrega dessas premiações pra gente, e a gente vai estar entregando pra eles também uma homenagem no dia. Eu achei muito interessante, porque é homenagem em vida, né? E de pessoas aí, de personalidades, que fizeram parte do futebol aqui da cidade, né? Que marcaram aí a história. Isso aí é muito legal. Vocês estão de parabéns. E a gente vai acompanhar tudo aí com vocês. Olha, Matheus, eu quero te agradecer muito você ter vindo aqui pra falar com a gente. E nós já estamos desde já te convidando pra voltar aqui no Onda Esporte na próxima semana, pra nos contar como foram os jogos da Série B, né? Que acontecerão, então, no próximo domingo 18. E se puder voltar aqui até o final do campeonato, pra irmos atualizando aí os nossos ouvintes, telespectadores, a gente agradece. Vamos deixar combinado aí, marcado esse compromisso com vocês. Só se tiver jeito. Roseli, não, combinado. Eu agradeço demais o espaço, tá? É uma oportunidade que nós temos também de mostrar pra população a questão esportiva da cidade, né? Se a gente for olhar pros últimos anos, né? A gente teve um esquecimento meio que geral mesmo do esporte. E hoje a gente tá tentando, de diversas formas, abraçar todo o meio esportivo, desde o skate, do futebol, do futsal, do vore, do ciclismo, né? E temos outros planejamentos também, o esporte educacional, pra fortalecer. E acho que é importante a gente tá podendo divulgar isso pra população, que às vezes não chega nas pessoas, né? E o esporte transforma vidas, né? É isso mesmo. Então a gente precisa realmente valorizar o esporte, que ele é um instrumento que faz a garotada aí seguir no caminho certo. É isso aí. Você tá de parabéns, quero agradecer demais. E vamos ver aí como que vai ficar. E eu quero que você faça o convite, né? Pra as pessoas poderem ir, então, nesse domingo, a partir das oito da manhã, lá no estádio Chico Alves, Campo do Atlético, ali na feira, pra poder participar. É gratuito. E todo mundo lá vai estar bem lá, porque tem ali o bar do Shake, né? Pode tomar uma aguinha lá, chupol de coleta, tomar um refri. É isso? Refrigerante sem graça. Pessoal, é isso aí. Então eu queria aproveitar o espaço aqui e convidar a todos que estão nos ouvindo aí. Pode convidar seu amigo, seu avô, seu pai, sua mãe, todo mundo que gosta de futebol. Vamos comparecer lá. A entrada é gratuita. Tem todo o completo serviço de bar lá. O Shake está nos auxiliando lá, nos ajudando muito, né? A gente montou uma estrutura bem legal lá. O Atlético está com as arquibancadas liberadas pra mim, pra poder assistir o jogo, né? Então está um negócio muito legal. Tenho certeza que vocês vão curtir muito o espaço lá. E ainda tem o movimento da feira ali. Às vezes ainda corre ali e come um pastel, né? É isso aí. E volta de novo pro jogo. Então tem tudo um atrativo aí, né? Então é isso aí. Muito obrigado aí e conto com vocês lá, beleza? Tá certo. Obrigada, Matheus. Parabéns aí pelo trabalho à frente aí do Departamento de Esportes. Muito bem, Roseli Amorim. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, voltamos falando aqui, ó, do Cruzeiro. É isso aí. Depois do intervalo comercial. A gente se fala. Fica aí pra conferir rapidinho. Onda Oeste. Muito bem. Estamos de volta com o nosso Onda Esporte Especial aqui na sua terça-feira. E aí, tudo tranquilo? Fala junto com a gente aqui. Onda Oeste. Onda Oeste. Muito bem. Estamos por aqui no oferecimento da Cogio. Materiais para construção e acabamento. Que tá com promoção muito legal agora durante a Copa que vai começar. Então você vai ter aquele desconto aí sobre o que você comprar no mês, né Mari? Que é muito bacana essa jogada aí da Cogio. Sempre fazendo aí pros clientes, né? É isso mesmo. E é muito fácil de participar, viu, pessoal? Você só precisa acertar o placar do jogo do Brasil. E aí, o que você comprar na Cogio no próximo mês, no mês subsequente, você tem 25% de desconto. Isso é maravilhoso. É mamão com açúcar. É Copa do Mundo aqui na Onda Oeste e na Cogio. É isso aí, Mari. Muito bem. Cogio, materiais para construção e acabamentos. Bom, a gente já falou aqui do galão da massa. Falamos também do futebol local. E agora, vamos falar também de mais um grande time aqui, cara. Um dos maiores de mim. É isso aí, Roseli Morim. Destaque para o Cruzeirão. Depois da última vitória contra o Operário, se eu não esteja enganado, parece que rolou umas folgas aí. É, rapaz. Tem que trabalhar, mas tem que ter folga também, né, Roseli? É isso mesmo, Gabriel. Os jogadores do Cruzeiro receberam, então, após essa última vitória aí contra o Operário, uma merecida folga de três dias. Sexta, sábado e domingo. Ontem, se representaram na Toca da Raposa para voltar aos treinos e se prepararem. A próxima partida do Cabuloso é contra o Alagoense, CRB, em Maceió, no estádio Rei Pelé, no próximo sábado, às 20h30. Ontem, Paulo Pesolano coordenou atividades táticas em campo e terá mais quatro dias de treinamento até a viagem para o Nordeste. Dois jogadores que cumpriram suspensão na última partida estarão de volta ao time, Rafa Silva e Neto Moura, que, inclusive, foi anunciado pela Raposa ontem, que foi comprado em definitivo. O jogador estava emprestado pelo Mirassol e agora assina contrato com o time mineiro até o final de 2025. Por outro lado, o treinador uruguaio não terá o volante William Oliveira disponível. O jogador levou o terceiro cartão amarelo contra o Operário e fica de fora do jogo de sábado. Outro meio campista, João Paulo, também está de fora, se recuperando de lesão muscular na coxa direita. Eita, teve pagode então, hein? Certeza. Sexta, sábado e domingo de folga. Que maravilha, gente. Não é verdade? A piscininha roubou. Piscininha, amor, churrasquinho, pagodinho, pá. Encontro com os amigos e hoje, meu filho, ontem, né? Que eles se reapresentaram. É isso mesmo. Pensa num cheiro de cachaça azida dentro daquele... Ai, meu Deus. Pois é, Mari. Olha, mas depois de dois anos sem esboçar uma reação na Série B, o 2022 do Cruzeiro foi completamente diferente. Depois da confirmação de Ronaldo entrar como investidor da SAF, o técnico uruguaio Paulo Pesolano foi contratado. Agora, há oito meses no clube, Pesolano é considerado um dos grandes motivos da mudança de atitude do time. Líder, isolado e com a vaga na Série A praticamente certa. O trabalho do treinador é muito elogiado, inclusive comparado a grandes técnicos do atual cenário do futebol brasileiro, como Filipão, Dorival Júnior e Abel Ferreira. O uruguaio respondeu sobre as comparações. Abre aspas. Sei que a carreira de treinador ainda não comecei. Sinceramente, ainda não comecei. Começam com 43, 45 anos. Sigo pegando experiência, dia a dia, com os jogadores. Se Deus quiser, algum dia chegarei à altura deles. Para chegar, tenho que trabalhar muito. Sou um treinador que está no primeiro ano no Brasil. E estou sempre pensando em melhorar. Você nomeou treinadores espetaculares, que já ganharam tudo. Cada um que você falou, já ganhou quase tudo. É uma honra você me nomear com eles. Mas eu tenho que seguir demonstrando muito ainda. Fecha aspas. Foi aí a opinião do técnico Paulo Pesolano sobre a comparação com grandes treinadores. É isso mesmo, humilde, né? Ele disse que está aqui no primeiro ano ainda, que foi comparado a grandes técnicos. E é verdade. Nós aqui no Brasil temos muitos e muitos bons técnicos, maravilhosos. Tanto que a gente exportou técnicos por muito tempo, né? Inclusive, hoje em dia a gente está importando alguns. Mas nós temos grandes técnicos aqui. Gostei muito da posição dele. De se colocar num lugar de humildade. de saber que tem muito ainda para trabalhar até conquistar grandes títulos, como esses exemplos aí que foram citados. É isso aí. Eu vou fazer uma colocação rápida aqui e um comentário em relação a técnico no Brasil. O Brasil, no Brasil, eles dispensam o técnico muito rápido, cara. Sabe? Tipo, o cara já chegou a perder uma, duas, três partidas à troca de técnico. Então, eu prefiro olhar para o outro lado nessa situação, que é o seguinte. Às vezes, o técnico é bom, mas o time não é tão bom assim, entendeu? Sim. Então, às vezes, tem que mudar. Não é essa peça que eles mudam repentinamente aqui no Brasil, né? Tem que mudar, acrescentar novos jogadores, montar realmente um time competente para que o jogador possa comandar ali, né? Ou instruir, né? Fazer a sua parte técnica aí. Então, grande pesolando, com os pés no chão sempre. E é isso aí, rapazão. Dá de parabéns. E além do competente treinador, uma reformulação no elenco e, principalmente, no modelo da administração, o 2022 do Cruzeiro também foi especial pela ligação do time com a torcida, que fez questão de apoiar a Raposa em todos os momentos. Seja na final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético, com a torcida dividida, seja no difícil momento da eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, seja nas partidas da Série B. Hoje, o Cruzeiro tem a quarta maior média de presença da torcida entre os 40 times da Série A e B do Brasileirão. No Brasileiro, Série B, foram 15 jogos como mandante, 12 no Mineirão, dois no Independência e um em Brasília, no Mané Garricha. A última partida contra o Operário no Mineirão teve a presença de mais de 52 mil cruzeirenses, rendendo para os cofres do clube mais de um milhão de reais. Somando os 15 jogos como mandante, o Cruzeiro chega a 13 milhões de reais. E até o fim da temporada, ainda terá quatro jogos em casa para contar com a ajuda da torcida para aumentar esse montante. Então, muito legal, a torcida ajuda aí, né, levando o time aí para frente para vencer aí a partida e ainda com o dinheirinho aí que entra para os cofres do Cruzeiro. Gera uma renda, né? Gera uma renda, isso mesmo. Gera uma renda, show de bola, que ajuda muito aí o time. Bom, Mari, vamos falar do Brasileirão? Pois é. Sabe o que acontece? A gente estava falando aqui de técnicos, né? E o grande destaque no comando do Palmeiras, o atual bicampeão da Libertadores e líder isolado no Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira, pode estar de saída do Verdão. É, eu estou sabendo que o Brighton está ali, ó, na cola, né? Segundo a apuração do All Sports, o treinador é alvo de sondagem do Brighton, da Premier League, o Campeonato Nacional da Inglaterra, considerado o maior torneio de pontos corridos do mundo. Abel Ferreira tem o contrato com o Palmeiras até 2024 e ele é muito querido pela torcida, pelos jogadores e pela diretoria também. O sucesso, porém, chamou a atenção do Brighton, que perdeu recentemente o técnico Graham Gabbies. É, o famoso Graham, né? Graham Potter. Graham Potter para o Chelsea. O Brighton está em quarto na Premier League e apesar da proposta tentadora do clube inglês, Abel teria informado que não quer sair do Palmeiras neste momento, pelo menos. A ideia é ficar no comando do time e tentar confirmar o título do Brasileirão. É isso aí. Estão querendo beliscar ali, ó. Já na cola, né? O Abel. É, porque ele está lá na frente, né? Então... É, se for em questão... Faça isso. Se for em questão de dinheiro, não tem problema, não. É verdade. E você sabe que no atletismo nós temos muitos motivos para comemorar também, viu, Gabs? Por quê, Mari? Porque o ano de 2022 foi incrível para o Alisson Santos, que chegou toda... Que ganhou todas as provas que participou. Pensa. Não deve para ele. E nessa segunda-feira, ontem, mais um ouro na etapa de gala de De Castelli, na Suíça, da Continental Tour da World Athletics, com a marca de 47 segundos e 61. Olha isso, milésimos. O evento foi o último dele antes de entrar de férias, que chegam após um ano sem perder nenhuma corrida da temporada. Líder no ranking mundial dos 400 metros com barreiras, Alisson foi campeão mundial em julho na competição mais importante do ano e ainda venceu sete etapas da Diamond League, principal circuito de provas da modalidade. Correu três vezes abaixo dos 47 segundos, se tornando o primeiro da história a atingir tal feito. Inclusive, tendo batido seu próprio recorde. Já era dele. Agora, Alisson terá algumas semanas de férias e ainda esse ano volta aos treinos já com a cabeça em 2023, quando tentará o bicampeonato mundial, além de mais um ouro nos Jogos Pan-Americanos. Que legal. É um orgulho, né, gente? Super dedicado. Parabéns aí ao Alisson Santos. E que Deus abençoe aí que ele continue cada vez mais. Em 2023, ele arrase aí em todas as suas corridas, seus campeonatos, que ele participara aí. E chegue só lá na frente, né, Mário? Pois é, ele não perdeu nenhuma esse ano, hein? É um exemplo a ser seguido por outros atletas. Um orgulho, como você falou. Com certeza. É isso aí. Mais um pouquinho que demorasse para nascer. Ia ser um flash aí, rapaz. E o dele é com barreira ainda. É aquele difícil que tem um negocinho que vai pulando assim, ó. Tem que pular também? Tem que pular e correr. Ai, correr já é difícil. Imagina correr pulando. Nossa senhora. Meu Deus, hein? É isso aí. Parabéns para esse rapazão. E tamo junto. Amanhã tem mais um Esporte a partir do meio dia e meia aqui na Umbro Oeste, o Rosaria Morim. É isso aí. A gente estará aqui. Nós estaremos de volta ao meio dia e meia. E aguardando você do outro lado para vir para cá, para nos ajudar aí a fazer esse programinha legal aqui, hein? Maravilha. Abraço, Mari. Abraço, Gabriel. E a todos que estão nos acompanhando. Valeu. Valeu, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada, Roseli. Obrigada, Gabs. Amanhã eu vejo todos vocês às 9 horas da manhã no Show da Onda. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para você que é ouvinte e espectador aqui da nossa Onda Oeste em mais uma edição do nosso Onda Esporte. Fica aí porque tá chegando. Tamo junto com o André Pança. Onda Oeste. Você ouviu um da Esporte. Oferecimento.